O Saber Direito desta semana é sobre atualização em recursos trabalhistas. Apresenta a teoria geral dos recursos, pressupostos de admissibilidade, embargos de declaração e recurso ordinário, recurso de revista e embargos ao TST, agravo de instrumento, agravo de petição e agravo regimental. A professora é advogada e mestranda em Direito, Kelly Amorim. Agora, no Saber Direito. Olá, eu sou a professora Kelly Amorim e hoje nós trouxemos um curso sobre recursos trabalhistas. Um tema muito importante para a Justiça do Trabalho, na legislação trabalhista, iremos estudar tanto a legislação como súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. O curso terá a teoria geral, como tanto o conceito, os efeitos recursais e também os princípios, assim como os requisitos ou pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, bem como o estudo do recurso em espécie. Os principais recursos trabalhistas, como os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos ao TST, o agravo de instrumento, agravo regimental e agravo de petição. Dentro do curso, vamos ver tanto essa teoria geral, como os recursos em espécie e vamos entender o cabimento e o procedimento dos recursos trabalhistas. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. O que vem a ser um recurso? A doutrina coloca, em sua maioria, que o recurso é um meio inidôneo, voluntário, dentro do mesmo processo, com o escopo de modificar, de anular, de reformar uma decisão. Essa decisão, nós vamos estudar, em certo momento do nosso curso, que, em regra, é a sentença ou acórdão. Uma vez que, no processo do trabalho, não tem recorribilidade imediata da decisão interlocutória, isso está previsto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Então, como regra, as nossas decisões interlocutórias são irrecorríveis imediatamente. Então, o recurso é aquele meio idôneo dentro do mesmo processo, é o meio de impugnação. O ser humano, como regra, não aceita o não, não aceita ali a contrariedade ao seu pedido. Portanto, nasce essa possibilidade de recorrer ali no processo. A CLT dispõe sobre os recursos trabalhistas a partir do artigo 893. Então, lá tem a previsão dos recursos em espécie, que vamos estudar nas aulas mais para frente. Então, os recursos trabalhistas, eles servem como meio de impugnar essa decisão. E um dos principais aqui temas são os efeitos recursais. Vejam, o recurso, ele tem efeito. O que ele ocasiona dentro do processo? Um dos principais efeitos no processo do trabalho é o efeito devolutivo, ou seja, a parte que está recorrendo levará ao conhecimento do tribunal, aquela matéria, vai devolver ao tribunal aquela matéria. Nós chamamos efeito devolutivo, que é, no processo do trabalho, a nossa regra. Uma vez que o efeito suspensivo é a nossa exceção. E o que isso quer dizer? Isso vai impactar totalmente a nossa execução. Uma vez que, no efeito devolutivo, haverá devolução dessa matéria para o tribunal, mas a sentença da eficácia não será suspensa. Ou seja, essa sentença, ela pode ser executada de forma provisória, mesmo na pendência de um recurso. Então, o efeito devolutivo quer dizer, vai devolver ao tribunal a matéria vinculada ali na petição inicial ou na contestação. Essa é a nossa regra. E o efeito suspensivo, ele leva esse conhecimento através ali de uma suspensão daquela sentença. Ou seja, quando o recurso tem efeito suspensivo, a sentença não poderá executada, uma vez que a sua eficácia está suspensa. E como regra no processo do trabalho, nós temos o efeito meramente devolutivo. Pode ocorrer de um efeito ser suspensivo naquele recurso? Sim, pode. Desde que a parte solicite dentro do mesmo recurso a possibilidade do efeito suspensivo. Há de anotar aí, gente, a súmula 414 do TST, que teve alteração recente do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que esse efeito suspensivo para ser pleiteado antes da mudança da súmula era através de uma ação cautelar. Após a mudança da súmula 414 do TST, houve essa modificação para dizer que se houver necessidade do pleito do efeito suspensivo a esse recurso, poderá a parte fazer dentro do mesmo recurso. Coisa que até a alteração da súmula não era possível. Então, podemos dizer que o efeito recursal tem absolutamente tudo a ver com a execução trabalhista, que não é tema do nosso curso, uma vez que está no artigo 876 da CLT. Mas tem tudo a ver. O efeito devolutivo e suspensivo tem a ver com a execução trabalhista. Enquanto que se o recurso tiver efeito apenas devolutivo, haverá a possibilidade da execução provisória. Enquanto ele tem o efeito suspensivo, a decisão terá sua eficácia suspensa, ou seja, impede a execução da sentença. Há também de anotar a súmula 393, que vai falar sobre o efeito devolutivo em profundidade que o recurso ordinário tem. Então, o recurso ordinário tem o efeito devolutivo em profundidade, em que vai dizer que o tribunal poderá ali enfrentar fundamentos não trazidos no próprio recurso ordinário ou em sede de contra-razões, que é a resposta ali daquele recurso pelo recorrido. Ok? Então, efeito devolutivo apenas devolve a matéria para o tribunal sem suspender a eficácia da sentença. Já o efeito suspensivo, que é a nossa exceção, que deve ser pleiteado pela parte dentro do próprio recurso, depois da mudança da súmula, ele vai suspender a eficácia da sentença. Ou seja, a parte não pode executar essa sentença enquanto a pendência do recurso. Já o efeito devolutivo poderá essa sentença ser executada. No entanto, a CLT vai determinar que, no caso da execução provisória, ou seja, naquela pendente de recurso, essa execução, ela tem um limite. Qual é esse limite? É a penhora ou a constrição. O que quer dizer isso, gente? Na pendência de um recurso, é possível ter aqui a execução provisória? É possível, mas o judiciário trabalhista tem um limite. Qual é esse limite? A penhora daquele bem. Não pode simplesmente vender esse bem, aí eu colocar em asta pública, né, para arrematação desse bem, ou se for dinheiro, pegar e entregar para o exequente, para o autor da ação. Uma vez que aquele recurso que foi interposto poderá modificar o julgado. Então, essa execução provisória, que está ligada intimamente ao efeito devolutivo, tem uma limitação. Essa limitação é a penhora ou a constrição. O que quer dizer que a Justiça do Trabalho não pode expropriar esse bem, ou seja, vender esse bem. Então, falamos no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Vamos falar agora no efeito regressivo, nosso terceiro efeito recursal. O que quer dizer esse efeito? O efeito regressivo quer dizer que o juiz poderá se retratar. É o juízo de retratação. No entanto, esse efeito não é cabível em qualquer recurso. Imaginem vocês que, numa ação trabalhista, o juiz tenha deferido, ou seja, dado procedência nos pedidos ali elencados e a parte contrária interpôs um recurso. Neste caso, quando a parte contrária interpõe um recurso, o juiz não vai se retratar de toda uma sentença que foi proferida. Não é isso o efeito regressivo. Não é cabível, nesse caso, o efeito regressivo. São naqueles casos pontuais. Por exemplo, nós temos um recurso que se chama agravo de instrumento, que está tipificado no artigo 897, a linha B da CLT. Ele vai dizer que serve para quando o juízo acó, que é o primeiro juízo ali daquele recurso, ele tranca, ele denega seguimento ao recurso. Imaginem vocês que esse juízo, ao verificar os pressupostos de admissibilidade, ele errou. Então, a gente interpôs esse agravo de instrumento para tentar destrancar esse recurso e, nesse caso, ele se retratou. Pode acontecer isso? É bem mais comum. No entanto, gente, esse efeito regressivo, vocês têm que lembrar que não é para qualquer recurso. É o efeito de retratação daquele juízo, ok? Então, o nosso terceiro efeito é o efeito regressivo. É aquele efeito em que o juiz poderá se retratar mediante alguma decisão. O nosso quarto efeito é o efeito substitutivo. Uma vez que a decisão do recurso, um acórdão, por exemplo, ele vai substituir a sentença no que ele julgar. Então, por exemplo, teve uma sentença, aqui a gente está falando em recurso, inevitavelmente vai falar sobre a sentença, que é um pronunciamento jurisdicional com ou sem mérito. Então, tanto a sentença com mérito, como a sentença sem mérito, pode ser alvo de recurso no processo do trabalho. Então, com mérito ou sem mérito, são sentenças que podem ali ser atacadas através dos recursos trabalhistas. Então, imaginem vocês que essa sentença foi parcialmente procedente. Ou seja, ela reconheceu alguns pedidos e outros não. Então, reconheceu na primeira instância, décimo terceiro, férias e aviso prévio. Tá? Ou, a parte contrária recorreu aqui para o Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso, no que aquele recurso enfrentar, julgar, aquele acórdão, que essa decisão colegiada substituirá a sentença. Então, no que ele enfrentar, haverá a substituição daquela sentença. Então, é o efeito substitutivo. No caso daquelas verbas que ele não julgou, não haverá a substituição. Mas, nas verbas que ele enfrentou, haverá essa substituição. Ok? E o outro efeito, falamos no efeito devolutivo, suspensivo, regressivo e substitutivo. O último efeito que nós trouxemos é o efeito translativo. Tá? É a possibilidade do Tribunal julgar matérias de ordem pública que não foram levadas para ele através do recurso ou da contrarrazão. Então, nas matérias de ordem pública, pode o Tribunal enfrentar essa matéria ali, mesmo sem a parte ter recorrido. No entanto, gente, nós temos uma orientação jurisprudencial 62 da SDI 1, que você deve combinar com a súmula 297 do TST, que vai nos dizer que, para chegar ao TST, mesmo sendo uma matéria de competência, de incompetência absoluta, haverá de, a parte, ter feito pré-questionamento da matéria. Ou seja, ter tratado essa matéria na instância anterior. Ok? Então, para que se enfrente a matéria, mesmo que de ordem pública, que é a incompetência absoluta, para que esse recurso chegue até o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa instância maior, o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos três instâncias. O Juiz do Trabalho, ou Vara do Trabalho, que é a primeira instância. A segunda é o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, que no Brasil nós temos 24 regiões, sendo que quatro estados não têm TRT próprio, são eles Acre, Tocantins, Roraima e Amapá, enquanto que o estado de São Paulo tem dois TRTs, o da segunda região, capital, e o da décima quinta região, Campinas, e o Tribunal Superior do Trabalho. Então, para esse recurso chegar até o TST, que é a nossa última instância trabalhista, haverá de ter o pré-questionamento da matéria, ou seja, o enfrentamento da matéria pela instância anterior, mesmo que seja uma questão de incompetência absoluta. Tá? Incompetência absoluta, que é aquela que tem três segmentos. Em razão da matéria, o que nós julgamos, em razão da pessoa, quem nós julgamos, e em razão da função, ou da hierarquia, onde essa ação começa. Ok? Então, são cinco efeitos que acabamos de estudar, e agora vamos aqui para uma pergunta dos nossos alunos. Vamos lá! Sim, é possível. Uma vez que nós vimos que, como regra no processo do trabalho, os recursos têm efeito meramente devolutivo. Isso quer dizer que não suspende a eficácia da sentença. Por conseguinte, essa sentença poderá ser executada. No entanto, há que se lembrar que existe um limite. Qual é esse limite? A constrição, ou seja, a penhora do bem. Não pode a Justiça do Trabalho ali vender esse bem. Ok, gente? Então, vamos lá! Continuando com a nossa aula, nós vimos os efeitos recursais. Agora, veremos tanto a classificação dos recursos, como os princípios inerentes aos recursos trabalhistas. Quanto à classificação, nós teremos os recursos ordinários, em que leva ali para o tribunal, tanto a matéria de fato, como a matéria de direito, ou seja, poderá haver o reexame de fatos e provas. E temos os recursos de natureza extraordinária. Em que não há o reexame de fatos e provas. Por exemplo, o recurso de revista e os embargos ao TST na modalidade de divergência, que estão lá no artigo 894, inciso 2 e 896. Isso está consubstanciado na súmula 126 do TST, que vai determinar que esses recursos, eles têm natureza extraordinária. Ou seja, não haverá reexame de fatos e provas. Outra classificação é a questão da fundamentação. A fundamentação pode ser vinculada ou pode ser livre. Então, a fundamentação livre é aquela que a parte pode levar para o tribunal ali amplamente. Enquanto que a vinculada deve se vincular exatamente na fundamentação obtida ali daquela impugnação. Então, por exemplo, os embargos de declaração. Tem que atacar o que efetivamente está omisso, obscuro ou contraditório. E a nossa terceira classificação é o recurso parcial ou o recurso total. O recurso parcial é aquele que leva para o tribunal apenas uma parte do que foi julgado. Enquanto que o recurso total é o que leva o todo que foi julgado. Pode parecer simples, gente, mas isso temos aqui o trânsito em julgado blocado ou modulado em que a súmula 100 do TST vai determinar que na justiça do trabalho pode haver o trânsito em julgado em momentos e em instâncias diferentes por decorrência do recurso parcial. Então, por exemplo, eu tenho cinco verbas na petição inicial. Décimo terceiro, férias, aviso prévio, hora extra e adicional noturno. Essas cinco verbas, elas foram procedentes. Ou seja, o juiz deferiu tudo. Mas a parte só recorreu de três verbas. Adicional noturno, hora extra e aviso prévio. O que aconteceu com aquelas duas verbas anteriores que ninguém recorreu? Transitou em julgado na vara do trabalho. Ou seja, impossibilitou. O que é transitar em julgado? Impossibilidade de interpor mais recurso. Interpor recurso. Então, nesse caso, ocorreu o trânsito em julgado dessas verbas na primeira instância. Enquanto as verbas que foram levadas para o conhecimento do tribunal, através de um recurso parcial, poderá ou não transitar em julgado ali naquele tribunal. Uma vez que pode haver mais recurso depois desse tribunal regional do trabalho. Ok? Continuando aqui com o nosso tema, teoria geral dos recursos, passamos para os princípios inerentes aos recursos trabalhistas. Então, princípio, que é a base do ordenamento jurídico. Vejam, nós temos o princípio aqui, princípios comuns que são aplicáveis também ao processo do trabalho. E temos também princípios específicos do processo do trabalho. Certamente, usamos o princípio ali do duplo grau de jurisdição. Usamos também o princípio do non reformatio impégius. Ou seja, se a parte recorreu, ela não pode ter a sua decisão agravada. Mas existem princípios que são específicos da trabalhista. Como é o exemplo do princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Esse princípio está no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Vejam, os atos do juiz são consubstanciados em três. Três, despachos, que não tem cunho decisório, que apenas dá prosseguimento ao processo. Decisão interlocutória, que é aquela que resolve algo, decide algo, mas que não é sentença. E em terceiro lugar, a sentença. A sentença pode ser com ou sem mérito. Então, decisão interlocutória, ela é algo que decide, uma decisão ali que enfrenta, algo que foi trazido no processo, mas que não extingue com ou sem mérito. Então, não tem um enfrentamento com ou sem mérito, ok? No processo do trabalho, essa decisão, como regra, é irrecorrível. Então, por exemplo, na vara do trabalho, imaginem que, numa reclamação trabalhista, que é a nossa ação principal, mais comum, nós temos outras, mas essa certamente é a mais comum, um empregado peça uma tutela, tá? Então, peça uma tutela dentro daquela reclamação trabalhista. E o juiz defere, ou seja, ele deferiu a tutela antes da sentença. Então, nós estamos falando de uma decisão interlocutória. Nesse caso específico, essa decisão, ela é irrecorrível de imediato. É necessário que se espere a sentença, para aí, se essa decisão for confirmada, partir da sentença, o recurso apropriado que iremos estudar. Mas, imediatamente, aquela decisão é irrecorrível. É por isso que o Tribunal Superior do Trabalho, na sua súmula 414 do TST, vai dizer que, quando houver deferimento de tutela antes da sentença, como é uma questão irrecorrível de imediato, poderá a parte que foi prejudicada pelo deferimento daquela tutela, impetrar um mandado de segurança, que é uma ação constitucional, lá do artigo 5º, 69 e 70, bem como da Lei nº 12.016, de 2009, que visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, como regra, a nossa decisão interlocutória é irrecorrível de imediato. A parte poderá recorrer quando vier a sentença. Essa é a nossa regra. No entanto, se esse deferimento de tutela maculou, machucou direito líquido e certo, feriu direito líquido e certo, haverá a possibilidade da parte impetrar um mandado de segurança. No entanto, gente, a súmula 214 do TST vai trazer algumas exceções à regra de irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Então, a súmula 214 vai ter três alíneas sobre a questão da recorribilidade. Ou seja, como regra, nós temos a irrecorribilidade. No entanto, essa súmula traz três exceções. A primeira delas é quando o TRT, como eu expliquei para vocês, é a nossa segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, ele, através de uma decisão interlocutória, ali, ferir, ou seja, desrespeitar, uma súmula ou ojota do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a nossa primeira exceção. A nossa segunda exceção é quando essa decisão for passível de recurso dentro do mesmo tribunal. Então, por exemplo, num tribunal, seja no TRT ou no TST, a decisão proferida monocraticamente, ela é passível de recurso. Então, aquela tutela que pode ser deferida ali no tribunal, através ali do seu relator, de forma monocrática, ela pode ser rechaçada, ela pode ser impugnada, através de um recurso para aquele mesmo tribunal. Então, a linha B vai dizer que quando for passível de recurso para o mesmo tribunal, essa decisão interlocutória se transformará em recorrível. Ok? E a terceira e última exceção, a mais cobrada aí no dia a dia trabalhista, é o seguinte, a gente vai aqui também falar do artigo 651 da CLT. Vejam, a competência territorial da Justiça do Trabalho, ou seja, onde eu ajuizo a minha ação. A regra, pelo capte do artigo 651, é no sentido de que a ação deverá ser ajuizada no local da prestação de serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar, ainda que ele tenha sido contratado no estrangeiro. Ele deve ajuizar a ação no local da prestação de serviço. Imaginem que ele não ajuizou no local da prestação de serviço, ajuizou em outro local. Ele trabalhou no Rio de Janeiro, mas ajuizou em São Paulo, ou seja, está incorreto. A parte contrária pode impugnar, apresentar uma exceção de competência em razão do lugar, que está prevista no artigo 799 e 800 da CLT. Nesse caso, se o juízo aceitar essa incompetência em razão do lugar, ele deve enviar essa ação para o local que acha que é competente. Nesse caso, só haverá recorribilidade dessa decisão interlocutória, se o juiz enviar a ação para um TRT distinto, diferente do dele. Por exemplo, o empregado trabalhou no Rio de Janeiro, que é a primeira região, mas ajuizou em São Paulo, que pertence à capital, a segunda região. Quando o juízo de São Paulo acatou a exceção de competência em razão do lugar, é uma decisão interlocutória, nesse caso, haverá possibilidade de recurso imediatamente, uma vez que são TRTs distintos, diferentes. A primeira região é uma, a segunda região é outra. Se fosse no mesmo TRT, não caberia recurso de imediato. Então, por exemplo, o empregado trabalhou no Rio de Janeiro, São Paulo, desculpa, trabalhou no Rio de Janeiro capital e ajuizou uma ação em Petrópolis, que faz parte do Rio de Janeiro. Então, o juiz acatou a exceção de competência em razão do lugar e a decisão dele é para enviar para a capital. Neste caso, não caberá recurso, uma vez que tanto Petrópolis como o Rio de Janeiro capital pertencem ao mesmo TRT, que é o TRT da primeira região. Ok? Então, como regra, as nossas decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. No entanto, a súmula 214 do TST vai trazer aqui a possibilidade de recurso em três situações, que são essas situações que eu trouxe para vocês. quando o TRT afrontar a súmula ou o J do TST, quando a decisão for impugnável para o mesmo tribunal e quando também aquela questão do TRT ser diferente na questão da territorialidade. Essas três exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. isso está intimamente ligada ao pressuposto de admissibilidade de recorribilidade, que será tema da próxima aula. Ok, gente? Então, esse é o nosso primeiro aqui princípio específico da trabalhista, uma vez que lá no processo civil a decisão interlocutória é recorrível. aqui para nós ela é irrecorrível de imediato. Poderá ser atacada através da decisão ali de uma sentença ou de um acórdão. Ok? Vamos para a nossa segunda pergunta aqui respondendo aos nossos alunos. Vamos lá? Qual é a diferença entre o efeito devolutivo e suspensivo? O efeito devolutivo ele vai devolver a matéria para o tribunal sem suspender a eficácia da sentença. Já o efeito suspensivo ele fará a suspensão da eficácia da sentença. Uma vez que quando o recurso tem efeito suspensivo que não é a nossa regra de jeito nenhum é a nossa regra ele haverá ali a suspensão daquela sentença da eficácia daquela sentença. Se a parte quiser dar efeito suspensivo pode manejar dentro do próprio recurso a necessidade desse efeito dizendo que é necessário ali que aquela sentença tenha o efeito suspensivo. Neste caso bloqueará a possibilidade de execução provisória uma vez que os efeitos recursais devolutivo e suspensivo estão intimamente ligados ali com o tipo de execução. se provisória ou se definitiva porque ali nós temos a possibilidade de ter o trânsito em julgado depois desse recurso aí seria uma execução definitiva ou na pendência do recurso aí a gente tem que olhar se o recurso é tem efeito suspensivo impede a execução provisória se ele tem efeito apenas devolutivo não impede a execução provisória e ela pode prosseguir normalmente ok voltando aqui com os nossos princípios recursais vimos o primeiro princípio e recorribilidade imediata da decisão interlocutória e o segundo nós veremos agora que é o princípio da dialeticidade súmula 422 do TST que vai nos dizer que os recursos para o TST devem atacar o fundamento do acórdão então no caso o recurso de revista os embargos ao TST ele deve impugnar os fundamentos atacar a decisão é um princípio dos recursos do tribunal superior aí do trabalho ok gente então esse é o nosso segundo princípio trabalhista o nosso terceiro princípio sobre recursos é o princípio da fungibilidade recursal fungibilidade significa dizer que a justiça do trabalho ali aceitará um recurso interposto de forma errada como o correto então em casos em que tenha três requisitos o primeiro deles é que exista uma dúvida objetiva existe uma dúvida plausível assim o segundo deles é que não haja erro grosseiro não haja erro grosseiro e o terceiro é que o prazo seja compatível ou seja o recurso interposto de forma errada seja compatível com recurso interposto de forma correta então vamos lá esse princípio é aplicável ao processo do trabalho resposta sim mas de forma extremamente restrita nós iremos estudar a orientação jurisprudencial 69 da SDI2 e a súmula 421 do TST como possibilidades de fungibilidade recursal ou seja de aceitar o errado como o certo e vamos estudar a súmula 158 218 e a OJ 412 do TST como não possibilidade de fungibilidade recursal ok então como fungibilidade OJ 69 da SDI2 e súmula 421 do TST e como não fungibilidade a súmula 158 218 e OJ 412 da SDI1 ok vou começar pela não fungibilidade ou seja em casos concretos em que o recurso errado não será recebido como correto tá vamos começar pela OJ 412 da SDI1 que vai nos dizer que tanto o agravo regimental como o agravo em si ele não será interposto em face de decisão colegiada uma vez que esses recursos são específicos para decisões monocráticas então o agravo regimental gente ele é típico de decisões monocráticas ou seja aquele relator deferiu ou indeferiu uma tutela por exemplo nesse caso haverá a possibilidade de agravar regimentalmente para o colegiado ok mas se o colegiado decidisse não seria de jeito nenhum em hipótese alguma o agravo regimental uma vez que é um recurso típico é um recurso próprio de decisão monocrática e não de decisão colegiada ok outra súmula 158 do TST ela vai dizer que vejam só em fungibilidade a gente entra um pouco em recurso em espécie mas eu vou demonstrar para vocês também nos recursos em espécie a aplicabilidade desse princípio vejam quando uma ação começa na vara do trabalho que é a primeira instância independentemente qual é o tipo de ação o recurso dessa sentença é o recurso ordinário para o TRT ok então o recurso correto é o recurso ordinário para o TRT esse recurso ordinário ele será interposto na vara do trabalho para depois ir para o tribunal regional do trabalho é o que nós chamamos de juízo a cor que é o primeiro que recebe e a de quem que é aquele que recebe faz uma nova admissibilidade e o que julga então a cor vara a de quem TRT então se a ação começar na vara do trabalho o recurso apropriado é o recurso ordinário para o TRT no entanto se a ação começa no TRT qualquer que seja a ação o recurso correto da decisão colegiada desse tribunal é o recurso ordinário para o TST então se a ação começa na vara o recurso é para o TRT recurso ordinário mas se a ação começa no TRT o recurso correto é o também recurso ordinário mas para o TST então esse recurso ordinário ele pode ser julgado tanto pela vara desculpa tanto pelo TRT se a ação começar na vara como pelo TST se a ação começa no TRT nesse caso gente quando se interpõe um recurso de revista no lugar do recurso ordinário isso é errado então o que que a súmula 158 vai dizer quando a ação começa no TRT uma ação rescisória um mandado de segurança qualquer que seja a decisão colegiada será atacável via recurso ordinário para onde para o TST se a parte interpuser no lugar do recurso ordinário o recurso de revista é um erro grosseiro portanto não haverá fungibilidade desse recurso uma vez que o recurso de revista ele vem de um acórdão em recurso ordinário então não foi o que aconteceu para ensejar esse recurso de forma incorreta a ação começou no TRT portanto o recurso correto é o RO para o TST vocês vão entender melhor na aula específica de recurso ordinário e recurso de revista continuando aqui a nossa fungibilidade recursal ou seja trazer o recurso errado mas ser aceito como correto vimos duas possibilidades que não serão aceitas em hipótese alguma como corretas o recurso interposto aqui de forma errada a terceira e última é a súmula 218 do TST que vai nos dizer que não caberá recurso de revista do acórdão em agravo de instrumento tá gente é uma súmula de duas linhas mas uma súmula mais complexa o que quer dizer isso imagine que uma ação começou na vara do trabalho e houve uma sentença tá então teve essa sentença essa sentença foi totalmente procedente e o réu resolveu recorrer dessa sentença ele interpôs um recurso ordinário na própria vara do trabalho que é o juiz acó certo quando chega lá na vara o juiz pode denegar segmento ao recurso ou seja não dá prosseguimento a esse recurso quando o juiz acó denega segmento a esse recurso haverá possibilidade de interposição de agravo de instrumento que visa simplesmente somente exclusivamente tentar destrancar esse recurso que foi denegado o segmento então quando o juiz recebe esse agravo de instrumento que ele também vai ser o acó ele vai pegar o agravo de instrumento com o recurso principal e enviar para o tribunal regional do trabalho qual será o recurso em primeiro lugar a ser julgado o agravo de instrumento porque ele achar a vizinha que vai tentar destrancar o recurso principal que é o ordinário mas o que que dentro desse agravo de instrumento está dizendo só pressuposto só explicação por que que o recurso principal foi denegado o segmento então nesse caso quando a súmula fala que não cabe recurso de revista do acórdão em agravo de instrumento quer dizer porque esse recurso o recurso principal que era o recurso ordinário não foi destrancado ou seja o tribunal regional do trabalho não enfrentou a matéria ok ele não enfrentando a matéria ali não pode ir para o próximo recurso então a súmula vai dizer que não caberá recurso de revista de acórdão em agravo de instrumento se houvesse interposição haverá ali de forma errada a não fungibilidade ou seja não haverá possibilidade de aceitar o recurso errado como recurso correto e agora vamos falar nas possibilidades de fungibilidade recursal são essas duas da súmula 421 do TST e da OJ69 da SDI2 a primeira deles a primeira delas a súmula 421 vai dizer que naqueles casos em que o relator julgar sozinho o recurso decorrente dos poderes do relator e a parte quiser somente aclarar a decisão ela pode manejar os embargos de declaração então se é somente para aclarar pode embargar de declaração no entanto se o relator perceber que esse recurso de embargo de declaração tem o escopo ali tem a finalidade de modificar de modificar o julgado ele vai transformar esse embargo de declaração em agravo e enviar para o colegiado julgar como agravo ou seja haverá fungibilidade recursal então a parte opõe o embargo de declaração mas tem efeito modificativo o próprio relator converte isso em agravo e envia para o colegiado para ser julgado como tal e a segunda é o seguinte já falei para vocês que quando uma ação começa na vara o recurso ordinário é para o TRT ele quem vai julgar apesar da interposição de ser na vara e quando a ação começa no TRT o recurso a ser observado é o recurso ordinário mas para o TST gente mas se a decisão for do relator então imagine que a ação começou no TRT uma ação recisória por exemplo e o relator de forma monocrática forma monocrática ele indeferiu liminarmente aquela ação recisória vejam que é uma decisão monocrática então nesse caso não é o recurso ordinário para a próxima instância é o agravo mas se a parte interpôs o recurso ordinário para o TST o TST entende que é uma dúvida objetiva e não existe erro grosseiro por isso ele transformará aquele recurso ordinário que foi interposto de maneira errada em agravo regimental e devolverá ali para o Tribunal Regional do Trabalho aquele colegiado julgar como agravo regimental ou seja foi interposto um recurso ordinário de forma incorreta mas nesse caso haverá fungibilidade recursal ok vamos para a nossa terceira pergunta aqui o princípio da fungibilidade é aplicável ao recurso trabalhista nós vimos que o princípio da fungibilidade é aplicável ao processo do trabalho mas de uma forma muito restrita né fazendo aqui um resumo do que nós falamos agora há pouco somente nos casos da OJ 69 e da SDI 2 que é aquele caso que o recurso ordinário foi interposto de forma incorreta uma vez que a decisão era monocrática de um julgador lá do TRT nesse caso é errado porque o recurso ordinário seria da decisão colegiada no entanto o TST acha que isso é uma dúvida objetiva e nesse caso faz a fungibilidade ou seja aceita esse recurso ordinário como correto ali como agravo regimental e devolve para o tribunal para que seja julgado como agravo regimental e aquele segundo momento que a súmula 421 vai falar sobre a questão de quando o relator ele vai julgar sozinho pelos poderes do relator e a parte só quiser aclarar a decisão só quiser ali fazer uma uma questão ali de pontuar para somente aclarar esclarecer alguns pontos nesse caso tudo bem é embargo de declaração mas se ele percebe que a parte quer modificar o julgado neste caso específico haverá a fungibilidade ou seja a troca do recurso que até então era incorreto que era os embargos de declaração para o correto que é o agravo ali para o colegiado então é aplicável sim com ressalvas e naqueles casos em que eu pontuei para vocês também da súmula 158 e 218 do TST bem como a orientação jurisprudencial 412 da SDI 1 não são ali observadas nesses três casos não são observados o princípio da fungibilidade recursal ok a doutrina também coloca um outro princípio trazido aqui para os recursos trabalhistas mas é na verdade um princípio do próprio processo do trabalho é o princípio da subsidiariedade né que está ali previsto no artigo 769 da CLT vejam a CLT é um decreto de 1943 e muitas vezes ela é lacunosa ou seja ela tem lacunas tem omissões quando se tem omissão cuidado com que o artigo 15 do novo CPC determina que em havendo omissão na legislação trabalhista haverá aplicabilidade do CPC não é bem assim para nós tá gente por que o artigo 769 da CLT vai dizer que nos casos de omissão ali da própria CLT haverá a subsidiariedade ao processo comum desde que aquela previsão do processo comum seja compatível com os preceitos da própria CLT então para que eu coloque a subsidiariedade ou seja use outra lei no lugar da CLT eu preciso de dois requisitos primeiro que a CLT seja omissa ela não tem previsão e o segundo que haja compatibilidade ou seja que aquela norma que eu estou usando no lugar da CLT por ela ser omissa tenha ali compatibilidade com os preceitos trazidos na CLT então não basta só a omissão é necessário também aqui a compatibilidade ok então nesse caso específico alguns doutrinadores trazem isso também como um princípio dentro dos recursos para finalizar aqui nós temos a taxatividade ou seja os nossos recursos são taxativos em leis federais até porque gente só quem legisla sobre processo seja do trabalho ou qualquer outro processo é a união isso está no artigo 22 inciso 1 da própria constituição federal então os nossos recursos são taxativos ok então finalizo aqui os princípios recursais na aula de hoje nós vimos a teoria geral dos recursos trabalhistas vimos aquela parte inicial conceitual de que é um meio de impugnação dentro do mesmo processo voluntário inidôneo ali com o escopo de modificar reformar ou até mesmo anular a decisão exarada pelo judiciário vimos também os efeitos recursais efeito devolutivo suspensivo regressivo substitutivo e translativo vimos os efeitos e também o que ocorre na execução provisória onde o efeito suspensivo suspende eficácia da sentença e o devolutivo não portanto poderá haver a execução provisória e finalizamos com os princípios aplicáveis aqui ao processo do trabalho falamos que é aplicável lá o duplo grau de jurisdição e também ali a impossibilidade de reforma para prejudicar quem está recorrendo no reformato impérgios como outros princípios recursais inerentes ao processo mas tratamos de questões específicas na trabalhista como é o caso da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória da dialeticidade da fungibilidade da subsidiariedade e da taxatividade ok na próxima aula que eu te espero aqui nós trataremos ainda dessa teoria geral e veremos os requisitos ali para a interposição dos recursos te espero até a próxima aula Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas